E aí, meus amigos, já trouxe para vocês fones alimentares de ômega 3, agora eu vou fazer uma relação com Alzheimer. Quando eu penso na patogenia do Alzheimer, eu penso principalmente nos níveis mais elevados de beta-amiloide, que é uma substância neurotóxica, ela promove uma disfunção sináptica, um aumento de estresse, um aumento de inflamação, uma diminuição, consequentemente, da cognição. E quando a gente faz o consumo de ômega 3, principalmente da fração DH, ele é facilmente captado, absorvido pelo seu cérebro, conseguindo reduzir os níveis dessa beta-amiloide, principalmente pela elevação do clearance, seja pela elevação do ID, por exemplo. Então ele consegue promover um efeito neuroprotetor, principalmente por elevar os níveis de BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do seu cérebro, que já estão encontrados depletados e esgotados em pacientes com demência. Então adiciona ômega 3 na sua rotina, adiciona a fração EPA, a fração DH, faz bem, é saudável.